Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou ensinar uma salada muito fácil de fazer e fica uma delícia, salada crua! Se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá esperando o que? Se inscreve agora aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, com o grupo da família pra todo mundo saber que esse canal existe! Deixa aqui embaixo também de onde é que você está me assistindo, tá certo? Agora eu deixo de blá 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 e vem comigo aprender essa delícia super fácil! Então meus amores, para essa deliciosa salada super fácil, usei 10 tomates, olha só, já cortei 10 tomates desse tipo aqui, pode ser o tomate da sua preferência tirei toda a semente, porque eu não gosto com a semente, porque junta água, mas fica a gosto de cada um uma cenoura grande ralada, uma lata de milho verde pequena e vou usar 3 mozzarela vou cortar aqui e volto já já! Pronto meus amores, já cortei tudo, agora eu vou colocar mozzarela, cenoura e milho verde juntamente do tomate e misturar tudo, me acompanha aí! Pronto meus amores, olha só que delícia! Agora na hora de servir, eu coloco na mesa o azeite, orégano e o sal quem for servir, coloca a gosto, tá certo? Olha isso que maravilha de receita, super fácil de fazer e fica uma delícia! Recomendo! Viram só meus amores, que delícia super fácil! Mega beijo! Muito obrigada por assistir! Fique com Deus! E a gente se vê no próximo vídeo! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus